Começa agora o quadro. Olha aí, ó. Olha, Jesus. Olha, Jesus. Olha, Jesus. Olha, Jesus. Bom, vamos dar uma pincelada, porque, bom, morreu o Cid Moreira aí, né? Muito triste, um grande jornalista, apresentador, radialista, 97 anos, né, Emílio? Ele já estava internado, tratando uma pneumonia. O Cid morreu devido a uma insuficiência renal crônica. Lembrando que eu vi algumas entrevistas, né? Vi o velho Boni falando dele, de Taubaté, Cid Moreira. Sim, sim. Morava em Petrópolis. Isso. E deixou aí um legado para o jornalismo brasileiro. E locutor. E locutor. Nosso colega locutor. Perfeito. Cid Moreira é das vozes mais icônicas. Lembra da Bíblia com o Cid Moreira? Clássico. O Ginaldão tem aqui a voz linda do Cid Moreira para a gente mora. Cadê a voz de Cid Gênesis? Olha. Olha isso. Olha o grau. Capítulo 1. No começo, Deus criou os céus e a terra. É. A terra era um vazio. A terra era um vazio. Sem nenhum ser vivente. E estava coberta por um mar profundo. Bonito, hein? Cid Moreira. Uma salva de palmas. Cid Moreira. Reforça para a família do Cid Moreira. É isso aí. É nossa homenagem. É nossa homenagem ao Cid Moreira. Uma referência para o jornalismo aí. E é isso. Me parece que estão ainda falando... Ele e o Sérgio Chapeleta. Opa, Sérgio Chapeleta. Sérgio Chapeleta. Como Cid Lareira também. Ele gostava de fundir. Cid Lareira e Sérgio Chapeleta. Uma dupla que... Lareira e Chapeleta. Era uma dupla fantástica. Lareira e Chapeleta. Cantaram muito em bares de Taubaté. Lá do Carauquê. Não, o Chapeleta é lá da terra do Vesco. Exatamente. Tá em Andu. Bora lá. Ainda tem cavalos do pai do Vesco. Tá aposentado também. Também. Tá aposentado. Veja hoje. Temos uma homenagem. Uma homenagem? Tem homenagem? Quer homenagem? Então solte a vieta. Vamos lá. Homenagem para o Cid. Começa agora mais uma matéria jornalística. As principais homenagens aos grandes jornalistas. Começa agora no pânico. Sabe que vocês estão me deixando em pânico. Agora, viajaremos ao passado. No tempo em que os dinossauros vagavam pela América. São colegas de bote. Os que fizeram troca-troca na infância. E mais sempre de TV. Você ou Glória Maria? É um páreo duro. A gente tá fazendo agora os hits de carnaval. A gente tá testando algumas vozes. Chiclete. Oba, oba. Você sabe que eu já fiz muita propaganda de chiclete? É mesmo? No meu tempo de modelo. Você era modelo? Como é que você era um modelo fitness naquela época? De sungue cueca. Você sabe que uma vez, eu apresentando o jornal, o falecido Clodovil. Falei assim, olha aquele bofe falando mal de você. Se ele aparecer aqui, sabe o que eu vou fazer? Vou tirar meu sutiã e jogar na cara dele. Eu sou. Aquela sua foto da banheira eu tenho no quadro até hoje. Mesmo, é? Traz que eu vou te dar um autógrafo. Caneta sua ou minha? Em homenagem aos jornalistas. E você? Eu tô aqui pra julgar. Daqui a pouco eu vou ler, por favor. O que é isso? Tá passando mal? Temos aqui até a medalha aqui. Essa placa aqui de honra. Você tá vendo aí o que o tempo faz? A gente fica muito feliz de ter o Cid Moreira aqui ao nosso lado. Eu acho que eu sou mais bonitinho do que você. Depois dessa, eu só tenho a dizer pra vocês. Boa noite. Muito bem. Bonito demais. A homenagem ao Cid Moreira. Então, de volta aqui pra você da Rede Jovem Pan de rádios. Muito obrigado aí pela sua audiência em todo o Brasil. Na Rede Jovem Pan. Estamos aqui no segmento de Zuzu e Zuzu. Boa, boa, Emilhão. Bom, ontem veio o André Lache aqui. Ainda continua essa tensão, né? Falava um pouco sobre Israel, né? E os terroristas. A tensão continua. Depois, né? Dos mísseis, né? E a história do Israel. De Israel. Aliás, hoje é o Ano Novo Judá. Hoje, na verdade, começou ontem. Cinco mil setecentos e oitenta e cinco. Tá certíssimo. Tá certo? Muito para o Emilio. Acertou. Vocês viram a grande festa na Vida Paulista? Sim. Fogos. Sim. Todo mundo de branco. Ontem à noite. Foi. Que é o calendário lunar. Exatamente. A gente está desde a criação de Gênesis. Eu gosto da animação do Ano Novo Judá. Você nunca foi em tela viva. Que para o Brasil. É, o Brasil não tem a tradição porque a gente está no... Cinco mil setecentos e oitenta e cinco. É, ontem o Major Rafael falou Ratimatová, né? Também para ter um Ano Doce. E o Ano Doce é pela situação aí terrível que estamos em guerra, né? E a gente já está vendo os ataques que aconteceram. Não sei se você acompanhou, mas como o Lache trouxe aqui também, teve novos ataques agora, né? Contra alvos, né? Do Hezbollah. Aí a gente vai para o Líbano. O ataque também teve uma baixa do exército israelense, né? Morreram alguns soldados. Parece que oito, né? É, parece que oito soldados. Pelo menos é informação até agora. Exatamente. E aí o Netanyahu pediu para que os moradores de algumas regiões da capital do Líbano deixassem suas casas e também tem o ataque do Irã contra Israel. Pegou as autoridades de surpresa. A gente viu. Aí tem uma pergunta e a questão é... Qual é a questão? Israel vai responder ou não ao ataque que teve do Irã? E a resposta... Eu acho que Israel vai fazer exatamente o que fez na Segunda Guerra e em Munique. Com aquele... Exatamente. Quando teve o atentado... Com o atentado de Munique vai fazer exatamente a mesma coisa. É. Você sabe que é preciso ter uma resposta, né? Porque, de novo, vem narrativas. Na TV estatal iraniana eles falaram que atingiram todos os alvos. Isso não aconteceu. Porque tem o Iron Dome, né? Tem a defesa israelense. São três níveis. E aí, eu achei interessante também. Porque você vê o tamanho dos mísseis, dos destroços? São 30 metros. Tem imagens aí. E acabou, Emílio, né? Quem vive numa situação de guerra, vira um turismo. E ontem teve o ataque da Síria. Exato. Ontem teve o ataque da Síria. Porque o que acontece? O Irã, ele usa esses grupos... Ele financia. Isso. Ele financia esses grupos e leva armamento pra esses grupos. Então, o Irã finge que não é com ele. Sim. O negócio... Perfeito. Exato. E esses grupos ficam lá. Por exemplo, o Líbano, o Hezbollah tomou conta do Líbano. Total. Tomou conta. Que era um país que... É uma milícia, né? O Líbano, o Hezbollah. A gente tem tanta gente que veio do Líbano pra cá. Sim, poxa. Hoje em dia... A colônia é gigante. A colônia... Você fica refém do... Tem mais libanês aqui no Brasil do que no próprio Líbano. Impressionante. É, e é lamentável quando tem... A comunidade brasileira é muito forte, né? Tem mortos inocentes, como aconteceu em vários lugares, inclusive no Líbano. A situação assusta, mas a guerra ainda tem aí uma escalada. Então, vamos aguardar. Agora, em relação, só pra apontar aqui, se vai ter uma terceira guerra mundial, aqui, o Lash já falou, e não vai ter. Porque é muito difícil a China entrar. Eu acho que nós já estamos na terceira guerra. Não, aí é uma outra colocação. Mas se a China vai apoiar o Irã... Se você acha que teremos, nós já estamos assistindo a terceira guerra. Mas é colocado como uma terceira guerra mundial, quando todos os países estão envolvidos num... Não, mas Estados Unidos entrar, eu acho que é como figura. Mas os Estados Unidos já apoia isso aí. A minha pergunta é se a China e a Rússia entram no apoio do Irã. Apoiar é uma coisa, mandar tropa é outra. Já manda tropas? Não. Como que foi abatido os mísseis do Irã? Quem que ajudou? Estados Unidos. Não, mas mandar arma. Não é uma tropa americana. Não, você fala invadir o país. Isso. Com o exército americano. Por exemplo, o Líbano entrou na guerra. Ele não estava envolvido diretamente. E aí ele lançou mísseis contra Israel. Então configurou a entrada de um país na guerra. Então, mas não é o Líbano. É o Hezbollah. E é isso que fica. Sim. Porque fica... Sim, o Líbano é o Líbano. É o Hezbollah, o Hamas, os... Os Hutis. Os Hutis lá em... Sim. Em... Como é que chama? É na Síria. É. Não, eu esqueci o local. Eu esqueci. Mas são três grupos terroristas. Hutz, Hezbollah e Hamas. Os Hutis é do Iêmen. Iêmen, tá certo. Os Hutis do Iêmen, que é tudo grupo terrorista, gente. E Israel tá sendo atacado por todos esses grupos. Exato. E tem que diferenciar, como a Emílio tá falando aqui, o país do grupo terrorista. Líbano é uma coisa, Hezbollah é outra. Mas ele é que domina o país, que não tem um exército, que tem uma milícia. E você viu que o primeiro-ministro lá... Porque muita gente não gosta desse Netanyahu, né? Sim. Mas ele que é o cara que tá comandando. E ele foi na ONU e aquele Gutierrez lá. Esse cara é meio picarota. Mas muito. Esse cara é meio picarota agora. É persona não grata. Sim. Pra entrar em Israel. E ele falou o seguinte. Ele falou, os Estados Unidos... Porque isso em Israel tá há muito tempo. Há muito tempo que eles vivem com isso, né? Tanto é que você sabe, você é de lá. Você sabe que tem... Todo mundo tem um aplicativo lá. Aí vem um míssil, você tem que se esconder e tal. Ele falou, os Estados Unidos não aguentaria um dia... O que eles estão sofrendo lá nesse ano. Os Estados Unidos... Se acontece isso nos Estados Unidos, um dia... Por exemplo, quando teve lá o 11 de setembro, no dia seguinte os caras estavam lá no Afeganistão arregaçando o Afeganistão. Invadiram, invadiram. Então é um negócio que a gente tem que entender também, que é uma defesa, né? Sim. Israel sempre se defendeu desses ataques. Perfeito. Essa é a base, inclusive, da linha de raciocínio do exército. Agora, em relação à ONU, não precisa nem falar que lá em Gaza tinha infiltrados da ONU. Sim. Quando vai falar sobre o ataque, não coloca o Irã como terrorista, os grupos terroristas. Eles já chegaram a não reconhecer Israel, né? Como nação. Os discursos são controversos. Mas aí tem ainda uma longa história pra acontecer e a gente vai informando aqui na resenha. Aliás, como pra deixar as coisas bem esclarecidas aqui, pra falar aqui um pouco do Brasil, vocês devem ter acompanhado que hoje a ministra, a Aniele, diz à Polícia Federal que há importunação sexual do ex-ministro. Ô, ministro! Ô, ministro! Ô, ministro! Sabe quando começou, Emileão? Começou em 2022 e só aumentou. Não pode cancelar o ministro. Ela é a ministra da Igualdade Racial, né, Aniele Franco, e ela confirmou em depoimento pra Polícia Federal que foi importunada sexualmente pelo ministro dos Direitos Humanos, o Silvio de Almeida, e é a primeira vez que ela oficializa a denúncia. Ele tem uma carinha de sedutor. Ele tem uma carinha que... Eu vejo um olhar... O discurso... É, essa cara... Um olhar felino. Olha só assim, né? É uma boa foto pra colocar em aplicativo. É uma coisa assim, ó. Não é? Tem, tem. Tem um olhar só. Agora me pegou. Não é? Mas olha só, Amor Gadão, no depoimento... Ô, ministro! Ô, ministro! É o ministro! É o ministro! Não, não. Ele tem. Ótimo. Você quer dizer que ele é aquele cara que chega aí? Por favor. É, tem. Essa aí não dá pra ver, mas aquela... Você tem uma razão na sua colocação, porque o que aconteceu? No depoimento colhido por uma delegada, durou uma hora. Foi gravado e foi transcrito. Aí que vem a história. Nos seus relatos, ela afirma que ele chegou a tocar em sua perna por debaixo da mesa quando estava em reuniões públicas. Então imagina isso, Sami. A gente convoca uma reunião. No meio da reunião, embaixo da mesa, ele fazia carinho. A mão boba. A mão boba. Não, mas era embaixo da mesa. É, a mão boba. É igual o relógio do Macron, que ele não mostra muito, mas a mão está no lugar indevido. Mas não está parada. E aí é uma barbaridade aí. Sim, claro, que precisa ser investigado. A mão boba era um clássico dos anos 60, aos anos 70, né? Em porta de balada. A mão boba foi uma baldeação de metrô, né? Hoje em dia a mão boba está fora de esse uso. Totalmente. Mas cartas ainda existem. Sim. Vai abrir ou não? Não sei ainda. Vamos pensar no caso. O que mais, Luzinho? Continuamos no Brasil, né? E aí vem a história do planeta hostil, o planeta está se vingando, mas aí essa é espetacular, Sami. Autoridades climáticas, o governo considera incipiente, ou seja, coisa de principiante, a proposta da Marina Silva. Na avaliação do Palácio do Planalto, faltam detalhes na proposta que chegou à pasta do Rui Costa. Ou seja, ela fez a proposta para melhorar a situação do meio ambiente, só que ele falou que está juvenil. É juvenil. Isso que você me mandou, você dá uma reformulada, igual o Sami que é professor, o cara vai fazer o trabalho lá de casa e fala assim, está muito ruim, reescreve, porque eu não entendi nada. Mas tem uma movimentação que a galera do Clima estava culpando, né? O governo anterior e tal, só que parece que a turma, inclusive do PT, já voltou para a Marina, falou assim, ó, é ela que é responsável de tudo isso, por isso que a gente está vendo um monte de notícia dela ser a responsável. Parece que a galera parou de querer olhar para trás e está elegendo uma pessoa que vai ter que responder. Então, mas isso aí, isso aí, é o que a gente chama da vingança, da bigorna da realidade. É, exatamente. Porque a Marina sempre se colocou como a santa. Exato. A santa, a rainha da floresta, a guardiã da floresta, a floresta, esse gente, essa falinha mansa dela. É, a rainha da floresta. Eu não gosto de quem tem a fala mansa e ferra, não convido, não gosto, mas ela sempre se vendeu como a guardiã da floresta. Eu sou a guardiã da floresta, não sei o que. Ia para o mundo e mostrava para o mundo, dizia, nossa, que sua santidade, faltou chamar de santidade. Quando a bigorna da realidade cai em cima, aí a máscara cai e a pessoa fica com essa cara de tacho que não sabe onde se enfiar. É isso aí, bicho. E foi uma aposta do governo de se aproximar também para esse discurso que fala muito e não entrega nada. A gente sabe até, como você apontou aqui, com os artistas. Bom, vou no mesmo falando agora sobre o planeta. Boa. Planeta hostil. Planeta hostil. Planeta está muito chateado com a gente. Está muito chateado. Eu queria até mandar um fortíssimo abraço para o Henrique do Vale, que mora nos Estados Unidos. O Henrique? É, o do Vale. O nosso colega aí teve a casa aí também. Por quê? O furacão Helene dos Estados Unidos. Moradores têm relatos aí. E aí o que está acontecendo, Emilião, é que a função do iOS Samidana 18 do iPhone, obviamente acontece isso. Manda mensagem via satélite e aí você não tem o sinal da operadora, mas tem salvado vidas através lá do aviso de emergência do celular. Essa comunicação ajudou várias regiões que estão agora inclusive sem energia e o furacão me parece, segundo as informações, é um dos mais mortais que teve nos Estados Unidos desde o Katrina. quase dois milhões de pessoas estão sem energia, como eu falei aqui, elétrica nos Estados Unidos e ative uma turma aí, ter as imagens desse planeta hostil. As imagens aí assustadoras. Tem que tomar cuidado com as imagens quando a gente pega na internet, que às vezes pode ser de um antigo momento. Será que isso não é antigo, não? Não, é importante a gente sempre, né? Isso aí me parece, não é antigo. Não sei, não sei. Isso aqui acho que é um ilustra, mas vamos lá. Quem que separou essas imagens? Tem que apurar. Foi o Delari? Não sei, o Delari tá... Foi o animal. O animal, ele veio da balada, ele... É o animal que você tá aí, talvez, não sei. Não é, isso aí eu sou contra... Isso aí eu acho ruim da internet. Alarmismo, né? Porque você não sabe o que é verdade. Porque daqui a pouco, quem tá lá, ó. Tá lá, ó, quem vem. Ah, ele tá aí? Ele tá aí. Não, não, não. Porque às vezes, cara, você pega na internet, o cara fala do furacão e coloca umas imagens que é lá do furacão de 80 que aconteceu na Índia. Isso acontece bastante com as guerras também. Também. Às vezes é uma explosão do Oriente Médio ali na década de 90. Isso aí é errado. Não, o ponto é que esse furacão Helene aí parece que é um furacão grave aí. Tiveram vítimas, inclusive, né, o Dovali que eu te falei, ele relatou a casa dele cheio de água lá, uma situação muito triste. Foi na Flórida? Foi na Flórida e em outras regiões também. Vamos nessa? Vamos passar pra economia? Claro que não. Não? Quer ficar mais um pouquinho? Eu quero ficar mais um pouco. Saudades? Ah, então é Baizuba? 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 Será que é Baizuba? Você quer Baizuba? Será, professor? Será que é Baizuba? Baizuba? Baizuba! 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 Já vai ficar um... Uma semana de cama. O coelho... O coelho tá drogado. Ele não tá nada puro. Esse cara, que maravilhoso. Ele tá loucaço. Eu só não falo que o coelho é o Sammy, porque os dois estão juntos. Vamos lá. Vamos arrumar aqui. Pois não. Histórias curiosas. Acredito numa região que você esteve presente. Do lixo ao luxo. Depois de uma longa análise, um laudo da perícia especializada, confirmou Samidana que uma pintura encontrada por um catador há 50 anos na Itália, que você deve conhecer bem, em milhão. Na verdade, olha lá a imagem. É uma obra legítima de Pablo Picasso. Então o catador de rua, Samidana, pegou, colocou num porão, acharam que não era nada e é uma obra do Picasso, que é de 1962, quando o jovem sucateiro encontrou esta tela. Achou bonito. Decidiu levar pra casa. Tá guardada lá na casa dele. Agora a minha pergunta é, quanto vale? Quanto vale do show? É dele ou é do bocheu? Quem é que achou? Quem vai ficar com esta bela obra? É, na verdade, provavelmente o museu vai se apoderar, vai tomar do cara. Vai tomar do cara. Tá sacanagem. E aí depois, na sequência, vende por meio milhão. Exato. Aí não vai dar um real pro sucateiro. Exatamente, velho. A triste história do sucateiro italiano.